Olha, é... Dona Recina. Dona Recina, na segunda passada, ela chorou numa reportagem feita por Douglas Magalhães aqui no ar. Você lembra? Coloca no ar agora. Passada, nós mostramos aqui no Cidade Alerta a aflição de uma mãe com uma filha viciada em drogas. Ela procurou o Cidade Alerta querendo um tratamento para a filha. É bonita, linda minha filha, tá desse jeito. Eu quero uma solução para ela, quero droga, me ajuda. Ela é muito agressiva com a senhora? Não, só quando eu falo com ela do conselho, ela me xinga muito quando eu do conselho a ela para sair dessa vida. Gilmar Carvalho, ao assistir a reportagem, se sensibilizou e muito rapidamente conseguiu o local. Eu estou aqui na casa da Dona Recina, que acompanhou a filha até a Bahia. Ela vai contar para a gente como é que foi. Como é que foi? Ela gostou? Ela gostou, adorou. O ambiente é bom, tem tudo, graças a Deus. Nunca se leva a lanche nem nada, só higiene, só. E ela adorou. Ela ficou bem satisfeita, minha filha. E vai vir repreendida, no nome de Jesus. Mas vem cá, e a senhora agora só vai ter contato com ela? Não vai ter contato direto com ela, ninguém? Só com o pessoal lá da instituição? É, só ele lá com a gente. A gente não tem contato com ela, não. A visita dela vai ser dia 4, agora é o primeiro do mês. No próximo mês, dia 4? É, dia 4. A senhora vai lá ver ela? Vou. Fé em Deus. E ela adorou. Ela ficou bem satisfeita. Já arrumou lá a amiga. Essa é a minha mãe. Já arrumei aqui uma amiga já, graças a Deus. Está bom, minha filha. Se está gostando, estou seco. O filho dela, o que é que diz? Ele está ansioso para ir. Para ver a nova vida da mãe. É, para ver a nova vida. É uma vida nova, sabe? É uma novação. Ela vai voltar curada, se Deus quiser. Vai vindo curada, no nome de Jesus. Porque naquele dia a senhora estava muito aflita. A senhora chorava muito. A senhora está mais tranquila. É outra, Jessina? Agora sou outra, graças a Deus. Realizou seu sonho? Realizei meu sonho, no nome de Jesus. Nem esperava de vocês serem assim. Deus que lhe ajude e dê tudo de bom. Para ajudar esses povos que precisam. Está bom, então, Jessina. Olha aí, Gilmar. Dona Jessina, hoje é outra. Aquela Jessina que chorava, agora vai rir. Né? Porque sua filha está sendo tratada, vai ser curada e vai voltar outra. Estou chorando de alegria, de paz. Foi um choro diferente. Foi um choro diferente. Está bom, então, Jessina. Está aí, Gilmar? Muito bom ver a dona Jessina hoje assim, chorando de alegria. Porque naquele dia ela chorava de aflição. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. Eu fui à casa dela. No dia seguinte, ela já estava viajando para o interior da Bahia, numa instituição que é missionária. Meu Deus, que eu nunca perca a oportunidade de servir. A vocês, eu peço apenas uma oração, para me fortalecer cada vez mais. A vocês, eu peço apenas uma oração, para me fortalecer cada vez mais.